Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, tá? Hoje é para mostrar arranjo de suculentas. Mas primeiro eu quero agradecer a todos pelo carinho, os comentários bacanas que vocês deixam. E quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Ativa o sininho para receber as notificações, que sempre vai ter vídeo aqui de replante de orquídeas, suculentas. E tudo na natureza. Se gostarem do vídeo já vão deixando seu joinha, porque ajuda muito o canal, tá? E olha só, essa pálida que eu ganhei, mostrei um vídeo aí para vocês quando era bem pequena, a muda. Hoje eu coloquei ela num vaso maior, porque ela gosta de crescer bastante. Então eu coloquei nesse vaso maior que eu ganhei da mana. Esse vaso aqui era uma vasilha de água, um garrafão de água. E aí ela fez um vaso de cimento e me deu de presente. Olha que fofa, né? Daí ele realçou com as folhas verdes que ela fez aqui na borda do vaso, ficou lindo. E eu drenei bastante com brita embaixo, porque ela só fez dois furinhos. Então eu coloquei bastante brita. E a terra que eu preparei para elas foi do quintal, não comprei terra dessa vez. Coloquei adubo de gado, bem curtido, misturado. Café, borra de café seco. Casca de ovo triturado num pano com martelo. Não faço pó de casca de ovo, que dá muita poeira. E carvão misturado. Não precisa colocar adubo. No primeiro vídeo que eu fiz de suculentes, eu coloquei adubo. Que eu comprei na agropecuária. A granel. Mas os outros, todos, nenhum. Coloco adubo. Só de gado já é suficiente. E a terra do meu quintal é bem adubada. Aí, claro que eu vou colocar uns granuladinhos nos vasos, porque vai ter uns ovinhos de caramonjo, que nunca acabam aqui. Então ficou assim. E esse arranjo que eu fiz aqui, é para dar para a Nora, o presente. O presente de Natal dela vai ser esse. Como ela não tem tempo de assistir meus vídeos, eu posso falar já. Aí, a terra é a mesma dali, então. Só que eu fiz um acabamento com pedrinhas. Não coloquei muitas pedrinhas para plantas desenvolverem ali. Então, aqui tem... Paraguaense. Seda Adolfi. Frantiasco Balde. Frantiasco Balde de folhinha. Esse aqui também é de folhinha que eu fiz. Essa aqui é a... E uma Kalanchoe. Quanto mais sol, mais rosa fica as bordas. Essa outra Kalanchoe linda também aqui, mãe de mil. Essa também aqui, mãe de mil. Essa aqui, quanto mais sol, mais compacta e mais vermelhinha ela fica. Uma espada de São Jorge. Aqui. E... A espada de São Jorge, eu plantei num vaso pequeno e botei o vaso aqui, ó. Como vocês estão vendo, né? Para não se desenvolver muito. Aí, no mesmo vaso dela, eu plantei essa Kalanchoe, essa outra Kalanchoe. E... Cacto Amendoim. Não sei se ele vai vingar aqui. É... Seda Adolfi de galhinho. Que Seda Adolfi eu não consigo fazer muda da folha. É... Sedum Brasil. Sedum Bronze. O Ione, o Kiwi. Fantome. De folhinha também é fantome. E... E esse Sedum aqui, ó. Para fazer as bordas do vaso, né? Fica maravilhoso depois. Esse... Esse Sedum aqui, que também ele vai... Fazendo as bordinhas do vaso, ó. Ó, e esse Sedum que eu coloquei aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês ali, ó. Esse aqui, ó. Quer ver? Ó, é esse que vai fazendo essa forração aí, ó. Aí ele vai crescendo assim, ó. Olha só que grande que ele tá. É esse ali. Eu coloquei aqui para ela, né? Para fazer as bordas do vaso. E esse aqui é o Sedum Tassifilo. Que ele também fica bem lindo, Tassifilo. Vou mostrar aqui como é que tá o Tassifilo aqui, ó. Ó. Então, para fazer borda de vaso, fica lindo, né? Então, é isso aí. Esse aqui é o arranjo que eu vou dar para ela de presente. E tudo plantinhas novinhas para ela se desenvolvendo aqui. E depois, conforme ela vai crescendo, ela vai tirando daí, vai. E com certeza vai ser eu, que ela não tem tempo de mexer com planta, né? Ela tá lá com um arranjo de suculento para colocar no jardim para fazer esperando eu. Ela é diretora de colégio e não tem tempo de fazer nada. Então, tá, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.